Nós já falamos sobre a nova viatura de resgate do Corpo de Bombeiros que foi adquirida nessa semana e que vem e começa a operar em Três Lagos a partir da semana que vem. O quinto grupamento também adquiriu um kit picape que será utilizado para combater incêndios florestais em locais de difícil acesso. Confira. E nesta semana o quinto grupamento de Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagos recebeu um novo equipamento para combate a incêndios florestais. É o kit picape. Sobre este equipamento eu converso agora com o comandante, o Tenente Coronel Arruda. É o equipamento desenvolvido justamente para o combate florestal. Sim. Este equipamento aqui é específico para a nossa região, para o trabalho fora do ambiente urbano. No ambiente urbano a gente consegue levar um caminhão com grande quantidade de água, mas nas áreas rurais, as áreas mais afastadas, às vezes até locais com o mesmo caminhão sendo traçado ele não consegue adentrar. E a gente tem essa experiência com as nossas caminhonetes, elas são traçadas. Então este kit picape promove um combate direto ao incêndio florestal, mais próximo, entrando em locais de difícil acesso. Então este kit é um kit que você pode se adaptar na caminhonete. Nós já tínhamos um e agora temos mais um para somar. Já nos preparando para o ano que vem, que a gente tem informações que pelo menos nos próximos quatro anos serão anos difíceis nessa questão da seca. Então desde já a corporação está se preparando, a gente já recebeu este aqui, já imaginando para o combate do ano que vem. Agora, Tenente Coronel Arruda, quantos litros e de que forma ele é empregado? Porque as pessoas imaginam o incêndio florestal de grandes proporções e a gente vê que é um tanque não tão grande. Exatamente. Este tanque aqui é um tanque de 400 litros e nós temos um de 1.000 litros. Realmente as pessoas acham que o incêndio florestal se apaga com água. Na verdade a água é um auxiliar por causa da dificuldade de acesso e o tamanho às vezes do incêndio. Então ela é para dar proximidade ao combatente para que ele possa fazer um ataque direto com abafadores, sopradores. Então a água é usada de uma forma racional, mínima, para que se abaixem as chamas. Então é um equipamento que vai nos auxiliar muito. Se nós pudéssemos entrar com um caminhão maior e há locais que tem essa possibilidade, maravilha. Mas em muitos locais de difícil acesso são um equipamento menor, com menor quantidade, mas com eficiência muito grande. O senhor fala de adentrar alguns terrenos de difícil acesso e pela sua experiência, como que é o terreno aqui na região de Três Lagos, onde inclusive é a maior área florestal, acho que do estado? Então nós temos uma área aqui muito arenosa, no Pantanal a gente tem um charco, que é a área alagada. Aqui a gente tem muitas áreas arenosas. Então o que acontece? Às vezes alguns caminhões, mesmo eles sendo traçados, com grande volume de água, eles atolam. Eles não conseguem adentrar. E a gente tem experiência que com a caminhonete a gente consegue um acesso maior. Tivemos alguns incêndios aqui, inclusive aqui próximo da corporação, aqui na reserva das capivaras, que o caminhão ali é traçado, atolou em meio a tanto areia e a caminhonete conseguiu adentrar. Então é um equipamento menor, mais compacto, mas ele traz uma eficiência maior, principalmente para o nosso terreno. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Lembrando sempre que o telefone do Corpo de Bombeiros para qualquer tipo de resgate é 193. Peace.